Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É com grande satisfação que estamos aqui hoje para mais um dia eleitivo, mais um dia para nós compartilharmos um pouquinho dos saberes, das inovações. Ontem, não pude estar com vocês, deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Adriana, sou orientadora educacional da ETEC já há sete anos. E a orientação educacional, ela está aqui para, junto com a coordenação, essa parceria, orientá-los, apoiá-los, fazer com que estejam aqui na escola e estejam bem, estejam felizes. Então, qualquer situação que possa atrapalhar o bom andamento da aprendizagem de vocês, estou à disposição para atendê-los, vai ser uma satisfação muito grande. E eu queria desejar para este ano de 2022 muita, muita prosperidade aí, no sentido de coisa positiva, muita coisa boa. Vamos começar este ano pensando na gratidão de estarmos aqui, nessa oportunidade que estamos tendo, de começarmos mais um ano letivo. Eu tenho certeza que vai ser uma parceria muito gostosa. Mas o que é mais importante para a gente, neste momento, pensar nesse iniciozinho, se colocando no lugar do outro, porque está difícil e foi difícil para todo mundo. Então, pensarmos um pouquinho na paciência em relação ao outro, às situações. Nós estamos num momento de renovação, de recomeço. E todo recomeço, ele precisa dessa paciência, né? Então, vamos olhar o mundo com os olhos do outro e começar nessa vibe bem gostosa, tá? E falando aí dessa questão do outro, né? Da imagem da pessoa, da pessoa estar aqui, estar bem, né? E o quanto esse marketing pessoal, o quanto a imagem pessoal é tão importante. Nós temos hoje aqui para falar com vocês o importante nome da área, que é Alexandre Espada, né? Alexandre Espada, seja muito bem-vindo. O Alexandre Espada, ele é mestre em design, tecnologia e inovação. Possui MBA em gestão estratégica de negócios. Especialização em engenharia web e bacharelada em ciência da computação. Espada, ele já esteve à frente de empresas do setor de entretenimento, distribuição de bebidas e desenvolvimento de software. Desde 2013, ele atua como gestor da S4Web, agência de soluções digitais. Empresa focada em desenvolver e implementar soluções completas de marketing e vendas. Suas experiências profissionais são compartilhadas em cursos de pós-graduação, onde leciona disciplinas como planejamento estratégico de marketing, marketing digital, gestão de conteúdo para mídias digitais, gerenciamento de projetos e empreendedorismo e inovação, dentre outras. Então, Alexandre, é com você, meu querido. Muito obrigada e seja, mais uma vez, muito bem-vindo. Muito bom dia, Adriana. Estou muito feliz em estar aqui novamente com vocês. E eu já quero agradecer o convite, né? Vocês sabem que eu sempre fico muito honrado quando sou convidado para participar de eventos como esse, e eu sempre faço com muito prazer, porque eu gosto muito de estar envolvido nesse universo acadêmico. E ainda mais para falar sobre esse assunto, que eu sou extremamente apaixonado, que é marketing, marketing digital, marketing pessoal, e sobre esses assuntos que, de modo geral, eles acabam estando interligados. Então, eu espero que o nosso bate-papo de hoje seja muito interessante aí para todos vocês que nos assistem, e espero poder contribuir um pouco aí com o sucesso profissional de vocês, compartilhando um pouco das experiências e vivências que eu tenho durante a minha vida profissional aí, ao longo de muitos anos, trabalhando com isso. Bom, para nós começarmos oficialmente o nosso bate-papo, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que nós possamos entrar no assunto. Então, só um minutinho que a minha tela está carregando, eu já libero os slides aqui para nós compartilharmos a tela. Só um instante, pessoal. Joia. Joia, perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, como vocês já sabem, o nosso bate-papo de hoje é sobre marketing digital pessoal. Geralmente, nós ouvimos falar sobre marketing pessoal, sem essa palavra digital, mas eu acho que faz todo sentido hoje nós incluirmos o digital no assunto, uma vez que cada vez mais nós conseguimos nos comunicar, inclusive criar uma imagem sobre nós mesmos, por meio de ambientes digitais. todos vocês, eu acredito que já estejam e sejam muito familiarizados com tecnologia, redes sociais e todo esse universo que envolve a internet. E também devem ter a plena consciência de que muitas pessoas nos conhecem primeiramente por canais digitais para posteriormente nos conhecerem de uma maneira mais pessoal e mais fisicamente. Bom, como eu já fui apresentado, vou passar rapidinho aqui por essa questão. Eu sou mestre em design, tecnologia e inovação. Tenho um MBA em gestão estratégica de negócios, uma especialização em engenharia web e bacharelado em ciências da computação. Vocês percebam que a minha carreira, ela não é tão linear, né? Eu venho basicamente da área de tecnologia e hoje eu trabalho especificamente com marketing e inovação. À medida que eu fui avançando em minha carreira profissional, eu fui sentindo necessidade de me aprofundar em outras questões para que eu conseguisse evoluir profissionalmente e por isso eu fui buscando complementar aqueles conhecimentos que me faltavam. Então, eu fui pai engenharia web, gestão de negócios porque eu decidi empreender, montar minha agência e eu precisava de um conhecimento mais aprofundado sobre gestão e design, tecnologia e inovação que tem tudo a ver com o que nós fazemos hoje na S4Web que é desenvolver soluções digitais personalizadas que tragam inovação para os processos de marketing das empresas. Isso também tem tudo a ver com tecnologia, cada vez mais o marketing está ligado a processos que envolvem tecnologia de alguma maneira. E também, não menos importante, não posso deixar de citar aqui um dos meus mais recentes feitos que é a publicação de um livro que eu tenho muito orgulho de poder comentar e compartilhar aqui com vocês. Essa experiência aqui para mim foi fantástica. Livro lançado em dezembro, né? Está fresquinho aí, saindo do forno que é o Marketing Inteligente de Conteúdo que é um livro onde eu compartilho as minhas vivências e as minhas experiências aí desde 2013 trabalhando com um foco muito grande em marketing de conteúdo. Então, no livro, nós trazemos todo o embasamento teórico para que as empresas, elas consigam ingressar nesse universo digital e também trabalhar com conteúdo para os seus negócios e nós fechamos o livro com um case de implementação estratégica onde nós mostramos passo a passo como nós implementamos em uma indústria que nunca havia feito nenhuma ação digital um processo de marketing digital com foco em marketing de conteúdo. Então, nós mostramos o passo a passo da execução tudo que foi feito, todas as ferramentas utilizadas então, fica aí a minha indicação para quem quer conhecer um pouco mais sobre o assunto e também trabalhar profissionalmente com isso. Um assunto que está extremamente ligado ao que nós iremos conversar aqui hoje que é o marketing pessoal uma vez que é por meio dos conteúdos que nós geramos que nós conseguimos criar uma imagem que as pessoas têm sobre nós. Então, basicamente, talvez vocês estejam se perguntando aí neste momento o que é marketing pessoal. Embora eu acredite que a maioria de vocês já tenha pelo menos uma noção do que se trata eu acho que é interessante nós começarmos aqui a nossa conversa de hoje explicando um pouquinho mais detalhadamente sobre o que se trata marketing pessoal e o que ele é só para nós garantirmos que todos nós estejamos na mesma página. Mas, antes disso, né? Antes de nós falarmos especificamente sobre o marketing pessoal nós precisamos dar um passo atrás e entendermos um pouco mais a fundo o que de fato é marketing. Marketing é um assunto um tanto quanto polêmico porque ele diverge muito com relação às opiniões, principalmente conceituais sobre o que se trata marketing mas eu não vou entrar nessas polêmicas, tá? Eu quero só dar uma passada rapidamente sobre um conceito superficial de marketing que vai embasar a sequência aqui da nossa conversa. Então, nós podemos considerar em linhas gerais que marketing é um conjunto de estratégias usadas para que um produto seja conhecido, admirado, desejado e comprado. Basicamente, essa é a função do marketing, tá? Embora o marketing seja muito maior do que isso. A maioria das pessoas que não se aprofundam no assunto marketing elas têm uma visão tanto quanto superficial do assunto. Hoje, marketing é uma ciência e embaixo desse guarda-chuva marketing nós temos inúmeros assuntos que são extremamente complexos extremamente grandes de serem trabalhados. Nós, quanto agência, nós recebemos muitas empresas nós atendemos basicamente pequenas e médias empresas e geralmente essas empresas que se tornam nossas clientes elas chegam até nós dizendo que elas já fazem marketing ou já fazem marketing digital e aí quando nós procuramos saber o que de fato essas empresas fazem são simplesmente publicações em redes sociais. Isso não é marketing digital, tá? Isso é uma pequena parte do marketing digital mas nós não podemos dizer que publicar nas redes sociais sem estratégia e sem outros elementos que compõem o marketing digital ela está fazendo marketing digital na verdade ela está utilizando uma engrenagem que compõe o marketing digital. e isso é bastante comum as pessoas terem essa visão mais simplificada do marketing. Mas só para ilustrar, tá? O marketing basicamente ele cuida de tudo que envolve os famosos 4Ps do marketing que seria preço, praça, promoção e produto. Cada um desses 4Ps nós teríamos assunto aqui para falar por mais de uma semana. Obviamente não vou fazer isso porque o tema principal aqui do nosso bate-papo é o marketing pessoal. Então vamos entender aqui um pouco melhor do que se trata o tema da nossa conversa que é o marketing pessoal. Basicamente não existe tanta diferença entre marketing pessoal e o marketing tradicional, tá? O que muda a grosso modo é que no marketing focado para o universo empresarial nós buscamos fazer com que um produto seja conhecido admirado desejado e comprado. E quando nós falamos do marketing pessoal o produto em questão somos nós mesmos. Talvez vocês não tenham tido a dimensão disso ainda mas o nosso marketing pessoal é de extrema relevância para que nós conseguimos avançar em nossa carreira. só um case que aconteceu recentemente. Eu estava em uma reunião com um potencial cliente eu estava apresentando a proposta dos serviços que a minha agência prestaria a essa empresa e em determinado momento eu disse que um dos consultores da agência se não fosse eu o responsável pelo projeto desse cliente um dos consultores da agência iria ficar responsável por tocar o projeto. E aí quando eu disse isso o diretor da empresa que estava negociando comigo ele ficou alguns segundos em silêncio ele olhou para mim e disse Alexandre eu vou fechar esse negócio mas eu estou contratando você e não a sua empresa. E isso deu uma virada de chave super interessante na minha cabeça. E eu percebi o quão a minha imagem ela era importante o quanto ela foi importante naquela negociação para que esse contrato fosse fechado. Isso vocês vão ver acontecendo em todo momento. Nós precisamos fazer com que as pessoas elas confiem em nós quanto profissionais que elas confiem que nós de fato temos as habilidades que nós estamos dizendo para elas que temos e que nós vamos desempenhar o papel que nós estamos nos propondo a desempenhar. Para que isso aconteça é um longo processo. Ninguém confia em outra pessoa que nunca viu da noite para o dia. Então voltando aqui no nosso conceito de marketing pessoal nós podemos considerar como um conjunto de ações que devem ser planejadas que irão facilitar a obtenção do nosso sucesso profissional ou pessoal. E essas ações elas compreendem não só a divulgação de uma melhor imagem de nós mesmos mas também o refino de nossas deficiências e a ênfase em nossas qualidades. Então seria basicamente nós nos tornarmos conhecidos dentro de um meio que nós queremos atingir. Isso no marketing nós chamaríamos de público-alvo mas eu vou evitar aqui os termos técnicos de marketing também. Então nós buscaríamos nos tornar conhecidos dentro de um meio nós ressaltaríamos as nossas qualidades trazendo isso mais à tona trazendo mais a evidência nós buscaríamos refinar aquelas nossas deficiências tornando menos importante aqueles elementos que nós não somos tão bons e nós obviamente enfatizaríamos as nossas qualidades. Então isso tudo envolve muito de autoconhecimento nós precisamos primeiramente nos conhecer para que nós consigamos chegar em algumas respostas e nós precisamos de muito planejamento para que isso aconteça. Um marketing pessoal forte e consistente ele não acontece da noite para o dia. Exige trabalho exige planejamento e exige autoconhecimento. Mas por que investir em marketing pessoal? Bom diante desse case que eu comentei com vocês desse negócio que eu estava fechando e que o diretor da empresa disse que estava fechando o contrato comigo e não necessariamente com a agência eu acho que ficou um pouco claro para vocês a importância da maneira como nós nos vendemos e nós nos vendemos o tempo todo eu agora aqui com vocês estou me vendendo quando nós entramos em uma roda de amigos e nós começamos a conversar nós estamos nos vendendo quando nós participamos de uma reunião ou de uma entrevista de emprego nós estamos nos vendendo e é muito importante que vocês tenham isso em mente porque isso está muito atrelado à importância de você buscar desenvolver ativamente e conscientemente ações que potencializem o seu marketing pessoal então por que a gente deve investir nesse tipo de iniciativa por inúmeros fatores poderia colocar aqui uma lista enorme mas eu coloquei alguns aqui só para nortear também um pouco da nossa conversa basicamente quando nós trabalhamos o nosso marketing pessoal nós iremos sempre potencializar os nossos pontos fortes isso não quer dizer que nós vamos mentir sobre quem nós somos não tem nada a ver com isso nós simplesmente vamos identificar as nossas principais qualidades e vamos falar mais sobre elas torná-las mais visíveis mais perceptíveis para todas aquelas pessoas que nos rodeiam quando nós trabalhamos também o nosso marketing pessoal nós tendemos a ser vistos como autoridade então por exemplo se você define uma uma determinada área que você quer ser reconhecido tá a tendência é que gradativamente à medida que o seu marketing pessoal evolua as pessoas passem a te enxergar como autoridade naquele assunto em questão isso acontece de uma maneira natural cabe ressaltar que de novo repetindo isso não acontece da noite para o dia é preciso um período de maturação é preciso um conjunto de estratégias para que tudo se torne em algo se torne algo proveitoso e algo que as pessoas de fato percebam que existe um outro um outro ponto é para alcançar uma promoção então imagine que você trabalha em alguma empresa e você gostaria de ser promovido naquela área que você atua a empresa obviamente ela está buscando profissionais que vão gerar melhores resultados para ela as empresas vivem disso de resultados e como uma empresa decide entre dois colaboradores que estão disputando por uma mesma vaga obviamente por aquele que aparenta demonstra comprova ser a melhor opção para ocupar aquele cargo e aqui entra novamente a questão do marketing pessoal se você se vende muito bem se você consegue se colocar muito bem se você se mostra como autoridade dentro da área que você atua obviamente você seria a escolha mais natural para essa promoção e talvez até óbvia tem um caso interessante de uma palestra que eu assisti recentemente de um dos diretores de uma das maiores empresas do Brasil se não a maior empresa do Brasil que trabalha com marketing de conteúdo e ele contava que durante uma entrevista de emprego que ele fez um dos seus avaliadores disse que ele somente foi contratado porque ele já falava sobre o assunto da vaga em questão na internet e principalmente porque ele já tinha um blog onde ele publicava conteúdo constantemente falando sobre a área que ele iria atuar dentro da empresa então vejam a importância daquilo que nós mostramos publicamente para as pessoas e o quanto nós mostramos que sabemos sobre determinado assunto o marketing pessoal ele também pode ser usado para você conseguir um novo trabalho então vocês estudantes muito provavelmente a grande maioria deve estar buscando a colocação profissional deve estar buscando entrar em alguma empresa e dar os primeiros passos em suas vidas profissionais tudo isso que eu disse anteriormente podem acreditar que vai contar para que vocês consigam um trabalho mais rapidamente as empresas elas estão sempre olhando as melhores opções para elas então a maneira como você se vende o quanto você mostra que sabe sobre determinado assunto é primordial nessa decisão quando você trabalha muito bem o seu marketing pessoal você também passa a ser reconhecido depois que eu comecei a gerar mais conteúdo para a internet falando sobre marketing e inovação que são as áreas que eu atuo que eu tenho mais ênfase hoje eu comecei a receber vários convites justamente porque esse reconhecimento veio as pessoas me passaram a ver de uma maneira diferente passaram a entender que de fato eu tenho conhecimento sobre aquilo que eu estou falando que eu tenho condições de entregar o serviço que eu estou me propondo a entregar isso faz total diferença inclusive o marketing pessoal ele pode ajudar todos vocês a fazer mais amigos isso também é bastante natural embora talvez aconteça de uma maneira inconsciente mas nós sempre buscamos nos aproximar de pessoas que tenham mais afinidade conosco com a maneira que nós pensamos com os objetivos que nós temos com os nossos valores com as nossas crenças com a nossa ética e tudo isso faz parte tudo isso faz parte da maneira como nós nos mostramos para as outras pessoas e tudo isso resumido nos torna uma pessoa mais influente o que também é de extrema importância para a nossa carreira profissional uma outra história interessante da minha vida é que em uma empresa que eu trabalhei eu entendi que se eu fizesse propostas de melhoria dentro da minha área de uma determinada maneira eu conseguia mais resultados positivos eu comecei a fazer sempre isso e eu comecei a ter sempre sugestões aprovadas dentro dessa empresa e gradativamente isso fez me tornar mais influente e isso fez com que cada vez mais rapidamente eu tinha os meus pedidos aprovados dentro daquela empresa e tudo isso eu atribuo ao poder de influência que eu construí gradativamente com base também no meu marketing pessoal ok agora vocês já tem um apanhado geral sobre o que se trata o marketing pessoal quais são os seus principais benefícios mas por onde a gente começa a fazer isso para quem nunca pensou nessa questão para quem nunca cogitou começar alguma iniciativa para trabalhar o seu marketing pessoal por onde a gente começa bem a resposta eu gostaria que fosse simples mas infelizmente não é mas como tudo na vida precisa começar com um planejamento e aí dentro desse planejamento nós podemos citar alguns elementos que obrigatoriamente devem fazer parte deles e que vocês devem refletir quando cogitarem fazer um planejamento de marketing pessoal um deles é definir objetivos claros e dividi-los em metas se você não sabe onde você quer chegar você já conhece a máxima que rola na internet você não vai chegar a lugar nenhum então é muito importante que você tenha em mente ao formular um planejamento de marketing pessoal o seu objetivo onde você quer chegar objetivos geralmente costumam ser complexos então eu quero me tornar um grande executivo de uma multinacional esse é um objetivo complexo e de longo prazo você não vai conseguir isso em um ano então o ideal é que dependendo da posição que você está se você já é diretor da empresa talvez você consiga mas como estudante obviamente você não vai chegar lá em um ano por isso é importante você ter um objetivo macro muito claro e muito definido e quebrá-lo em metas então onde eu estou hoje eu estou cursando um curso técnico qual é o próximo passo que eu preciso dar em direção a esse meu objetivo e aí você vai quebrando fracionando isso em pequenas metas que são mais alcançáveis e que você pode alcançar de uma maneira mais tranquila ao longo do tempo outro ponto importante é você identificar os seus pontos fortes e maneiras de torná-lo mais conhecido no meio que você convive então se você percebe que você se comunica muito bem use isso ao seu favor para que você consiga ficar alcançar mais credibilidade por esse ponto forte que você já tem é um pouco complicado nós identificarmos os nossos pontos fortes para a maioria das pessoas mas nada que com um pouco de reflexão vocês não consigam fazer então pensem bastante nisso defina como você quer ser visto tá esse é um detalhe muito importante precisa estar bem claro para você a visão que você quer passar para as outras pessoas eu quando comecei a empreender com a agência com a S4Web em 2013 eu tinha um comportamento completamente diferente do que eu tenho hoje e na verdade eu decidi a empreender em 2011 eu comecei a estudar marketing digital em 2011 mas eu abri a minha agência mesmo em 2013 nesse período eu estudei muito gestão muito marketing digital e nesse período eu conheci três pessoas virtualmente eu nem as conheço pessoalmente e eu me identifiquei muito com o perfil delas quanto gestoras e eu tomei elas como referência e até hoje eu as tenho já fazem mais de dez anos que eu não dez não oito anos que eu estou empreendendo e até hoje eu busco me aproximar das características que essas pessoas têm que essas três pessoas se tornaram referências para mim então ter referências é sempre muito importante isso está diretamente ligado ao item quatro do slide que vocês estão vendo então fazer benchmark estude pessoas que são vistas como você gostaria de ser visto e foi exatamente isso que eu fiz e eu ainda trago isso muito presente na minha vida eu busco pessoas que têm o perfil que eu gostaria de ter observam nelas as características que eu mais acho interessante e eu busco maneiras de desenvolver essas habilidades para que outras pessoas enxerguem as habilidades dessas minhas referências em mim isso eu faço muito forte desde 2011 e faço até hoje uma vez que você identificou tudo isso é preciso que você tenha um plano de ação de nada adianta você identificar por exemplo que você quer ser visto como um bom comunicador e não fazer nada você não vai se tornar um bom comunicador da noite para o dia é preciso treino talvez se você não tem uma boa dicção você terá que fazer exercícios para dicção inúmeros outros elementos que vão te fazer desenvolver essa habilidade isso é algo também que eu já sofri bastante hoje eu ainda acho que eu não me comunico bem mas quando eu me comparo com a minha adolescência por exemplo eu consigo perceber uma evolução muito radical só para vocês terem ideia quando eu era adolescente eu era completamente gago eu não conseguia completar uma frase sem gaguejar e isso gradativamente fez com que eu fosse me fechando então eu chegava nas rodas dos meus amigos todo mundo conversando eu tentava conversar eu gaguejava porque eu não conseguia completar nenhuma frase e aí os meus amigos começavam a me sacanear por isso gradativamente eu fui deixando de falar eu entrava nas rodas ficava ali quieto só ouvindo falava um ok um aham é coisas do tipo e isso fez com que eu fosse me fechando e falasse cada vez menos e isso complicou a minha habilidade de comunicação para que eu conseguisse estar aqui hoje falando com vocês e dando palestras foi um longo processo não foi fácil precisei treinar muito praticar muito fono exercícios e uma série de outras coisas então é preciso que vocês criem um plano de ação eu identifiquei que eu tenho uma habilidade ou que eu quero desenvolver uma habilidade como eu faço isso isso entra exatamente no plano de ação determinação faz total parte do processo você precisa ser determinado focar em um objetivo e uma meta e atrasa até concretizar mas também é sempre muito importante observar o mercado para que vocês não investam excessivamente em algo que pode de não gerar sucesso para vocês então imaginem hoje que vocês tenham como objetivo de longo prazo criar um curso de datilografia isso não existe mais então não tem a menor chance de dar certo então sempre atrelem as metas e objetivos de vocês algo que tenha potencial de fato ser lucrativo e te gerar um diferencial competitivo profissional a longo prazo e para nós fecharmos aí os nossos principais elementos de planejamento claro que existem muito mais mas nós temos pouco tempo aqui eu quis colocar só alguns pontos que pudessem nortear vocês aí nesse planejamento é assumirmos as nossas fraquezas isso faz total diferença para gerar conexão entre pessoas a resposta para isso é muito simples as pessoas elas gostam de se conectar com outras pessoas não com aquelas pessoas que são alcançáveis inatingíveis perfeitas não sei se vocês perceberam mas foi exatamente isso que eu fiz aqui eu contei algumas fraquezas minhas como o fato de que quando adolescente eu gaguejava isso provavelmente alguns de vocês que tem um pouco mais de dificuldade de comunicação se conectaram comigo além de gerar um fator de motivação se ele conseguiu porque eu também não consigo então tudo isso faz parte mostrar fraquezas também é interessante para um bom marketing pessoal porque isso conecta porque pessoas gostam de se conectar com pessoas e aí eu proponho a vocês um exercício simples que seria um exercício de diagnóstico basicamente o exercício é você perguntar para os seus amigos familiares pessoas que estejam ali dentro do seu círculo de amizades como elas te veem e aí com base nessas respostas vocês tentarem entender se você de fato é visto por essas pessoas da maneira que você gostaria de ser isso também é muito interessante para que nós consigamos identificar como as pessoas nos enxergam e se a mensagem que nós estamos tentando passar ela está sendo coerente eu já passei por algumas dinâmicas assim e eu também já me surpreendi com os resultados em uma das empresas que eu trabalhava nós fizemos exatamente esta dinâmica todos os colaboradores eles ficaram em círculo em uma sala e cada hora um dos participantes se levantava e todos os outros precisavam pontuar características marcantes nessa pessoa em pé positivas que elas mais se identificavam e eu eu tinha plena convicção durante esta atividade que algumas características minhas iriam surgir que algumas pessoas falariam dessas características minhas e para minha surpresa nenhuma das que eu achei que fossem ser pontuadas foram eu fiquei muito frustrado com isso mas me serviu como um alerta para que nós possamos entender que nem sempre as pessoas nos veem da maneira como nós achamos que elas nos veem então isso precisa estar sempre muito presente no nosso dia a dia para que nós possamos corrigir o nosso planejamento e as nossas ações de desenvolvimento do nosso marketing pessoal ok mas tá mesmo realizando um planejamento tendo tudo muito bem norteado sabendo para onde nós devemos ir para desenvolver o nosso planejamento pessoal de marketing pessoal é preciso que nós tenhamos muitos focos de atenção nesse caminho um deles eu acabei de citar para vocês que é nós verificarmos se a imagem que nós estamos gerando que nós achamos que estamos gerando é de fato aquela que as pessoas estão recebendo e para que essa comunicação ela seja de fato efetiva é preciso que existam inúmeros pontos coerentes na nossa comunicação e é isso que eu vou comentar com vocês aqui agora é muito importante que vocês tenham em mente que a nossa imagem ela é construída por comunicação verbal e não verbal então tudo que vocês fizerem estará comunicando algo sobre vocês então o corte de cabelo que vocês têm as roupas que vocês vestem os lugares que vocês frequentam os livros que vocês leem se você tem tatuagem determinados comportamentos e principalmente o que vocês publicam em redes sociais está dizendo ao mundo quem realmente você é e isso é de extrema importância eu acho que esse aqui é um dos slides mais importantes aí talvez dessa apresentação é preciso que vocês tenham plena consciência de que todos os elementos em vocês estão comunicando alguma coisa imaginem que eu venha conversar aqui com vocês hoje com uma camiseta regata um óculos escuro um boné a mensagem que eu estarei passando para vocês mesmo que a minha fala seja exatamente igual a que eu estou tendo aqui agora será completamente diferente isso comunica isso traz à tona muitas características que nós temos e as pessoas elas estão lendo isso em nós quer a gente queira ou não e também obviamente como eu já disse tudo que nós interagimos em redes sociais na internet que são de conhecimento público todos esses elementos somados também estão dizendo muito sobre nós e cada vez mais as empresas estão olhando para isso então quando nós pensamos em marketing e marketing pessoal que são coisas muito parecidas nós estamos pensando em alguns elementos que geralmente acontecem na mesma ordem e que nós podemos fazer algumas analogias para que nós possamos entender melhor então basicamente quando nós vamos nos relacionar com alguém esse relacionamento geralmente segue um fluxo natural que é mais ou menos o que eu coloquei para vocês então geralmente tudo começa quando nós somos impactados por estímulos geralmente externos então nós estamos em determinado local nós vemos alguma pessoa que nos chama atenção ou algum amigo comenta sobre alguém esse estímulo externo que é o comentário desse nosso amigo nos desperta para a possibilidade de nós nos aproximarmos de alguém então geralmente acontece por estímulos externos esse estímulo externo geralmente nos desperta para uma possibilidade e aí nós passamos a observar essa pessoa será que de fato essa pessoa ela tem as características que nós gostaríamos que ela tivesse ou que nós achamos que ela tem será que de fato ela vai ser uma boa parceira ou parceiro para nós se nós acharmos que sim com base na observação o próximo passo seguinte é nós tentarmos nos aproximar dessa pessoa e aí nós vamos poderíamos incluir as famosas ficadas que são muito comuns nós iríamos nos aproximar um pouco mais ficar um pouco mais íntimos depois desse estágio nós iríamos para a etapa de namoro onde nós ficamos ainda mais próximas mais próxima dessas pessoas e só depois nós iríamos para um casamento eu acredito que vocês concordam que nós não olhamos para alguém hoje chegamos nela e casamos daqui a 30 minutos isso não acontece tem um processo lógico e gradual de etapas que são seguidas para que nós sejamos impactados por um estímulo externo e nós despertemos para essa possibilidade até o momento do casamento propriamente dito e é exatamente assim que acontece também em um ciclo profissional basicamente tudo começa com um estímulo externo então a empresa ela passa a saber que você existe e ela pode saber isso por inúmeros caminhos então ela pode procurar ativamente por pessoas em redes sociais como LinkedIn por exemplo ou você pode entrar em contato com a empresa oferecendo aí os seus serviços o passo seguinte seria a empresa observar você avaliar você se você de fato atende as características que ela gostaria que você tivesse e aí volto aquela questão que tudo comunica em você principalmente o que você compartilha em redes sociais em ambientes públicos está nós aqui na agência todas as pessoas que nós contratamos nós avaliamos com muito critério os perfis nas redes sociais dessa pessoa tudo que ela interage o que ela comenta o que ela curte diz muito sobre ela isso muito interessa por parte da empresa para que ela consiga avaliar se essa pessoa de fato tem o perfil de colaborador que ela gostaria de ter então isso é muito importante que vocês estejam atentos essa questão existe das empresas avaliarem vocês quanto profissionais em redes sociais muitos são um pouco contra isso mas existe então isso traz à tona um elemento que é muito importante hoje nós não conseguimos dividir muito bem essa questão da vida pessoal e da vida profissional então eu sou uma pessoa pessoalmente quanto pessoa e eu sou uma outra pessoa profissionalmente isso basicamente não existe está cada vez mais difícil dividir isso e as empresas estão cada vez mais indo atrás desse tipo de informação para constatarem que essa pessoa tem de fato o perfil os mesmos valores crenças ética que a empresa gostaria de ter uma vez que o possível colaborador passou por esse clube inicial a etapa seguinte é a aproximação a empresa convocá-lo para uma para uma entrevista para um bate-papo para entender se de fato as impressões geradas em ambientes digitais são reais e aí seria um passo maior de aproximação o namoro como no slide anterior que nós comparávamos ao relacionamento nós podemos trazer para esse contexto fazendo uma analogia a etapa de namoro que seria aquele momento em que o colaborador ele passa a estagiarem antes da empresa então não é nada definitivo mas ele já está ali mais próximo já tendendo ao casamento e aí o casamento seria a contratação propriamente dita desse profissional mas o que eu quero frisar aqui são dois elementos um deles é que existem estágios entre uma coisa e outra entre o ponto A e o ponto B que seria o estímulo externo e o casamento ou a contratação como vocês quiserem considerar aí na analogia e esses estágios eles tendem a se repetir isso é muito presente no marketing em uma coisa que nós chamamos funil de marketing e jornada de compra do consumidor mas eu estou evitando os termos técnicos aqui e tudo isso ele pode ser muito trabalhado pelo marketing pessoal o marketing pessoal ele pode ajudar em todos os estágios desse processo nos dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês e aí para nós finalizarmos o nosso bate-papo que eu quero abrir um pouco espaço aí para vocês comentarem perguntarem eu gosto sempre de bater um pouco papo com vocês e responder as dúvidas eu quero finalizar com algumas dicas que vocês podem colocar em prática já para começar a desenvolver o seu planejamento de marketing pessoal então a primeira delas é trabalhe a sua comunicação verbal ou não verbal frisando um pouco mais essa questão de que tudo que vocês fazem está comunicando algo sobre vocês e a comunicação verbal eu acho que merece uma ênfase extra aqui inúmeras pesquisas apontam que pessoas que se comunicam melhor elas tendem a alcançar resultados maiores então eu sei que é difícil como eu disse para mim também não foi fácil me desenvolver até hoje eu considero que eu não me comunico muito bem e eu sei que ter uma boa comunicação para muitas pessoas é algo extremamente complexo mas vocês precisam ter isso no radar porque isso fará total diferença na vida de vocês outro caso que eu posso contar que ilustra bem essa questão eu recentemente participei de um evento com vários empresários e em um determinado momento desse evento todos foram convidados a se apresentar e eu havia acabado de chegar ali cinco minutinhos eu sentei e aí a pessoa responsável pelo evento já me chamou para me apresentar aquilo já foi um choque para mim eu nem consegui me ambientar direito já precisava me apresentar e eu fui com tranquilidade me apresentei recebi vários elogios por isso e aí ao término do evento eu fui convidado para dar uma entrevista isso aconteceu em virtude da minha fala que eu nem achei que foi tão boa mas as pessoas acharam então está ótimo e mais umas duas ou três pessoas que estavam ali no evento de mais ou menos 20 ou 30 pessoas foram chamadas para essa entrevista então o simples fato da comunicação já me colocou à frente de muitas outras pessoas que estavam ali também então sempre atentem a essa questão da comunicação verbal sempre mostre o que você sabe fazer o que você sabe fazer de melhor de nada adianta você ser um excelente profissional em determinada área se as pessoas não te enxergam assim e se as pessoas não sabem que você é tão bom em determinada coisa nisso as redes sociais elas são extremamente importantes porque elas ajudam que nós conseguimos mostrar aquilo que de fato a gente sabe fazer de melhor tá não é à toa por exemplo que eu escrevo para o blog da agência não é à toa que eu tenho um blog no meu site pessoal e que eu escrevo textos super longos lá não é à toa que eu crio conteúdo nas minhas redes sociais explicando sobre marketing tudo isso faz parte do meu marketing pessoal eu preciso mostrar para as pessoas o quanto eu sei sobre determinado assunto é claro que não é tão simples assim simplesmente falar sobre determinado assunto mas quando você fala sobre o que você faz e fala de uma maneira diferenciada isso já te coloca em lugar de destaque tá então sempre pensem nessa questão você precisa ser visto e se promover de nada adianta também você ser muito bom mostrar que você é muito bom mas poucas pessoas saberem disso então você precisa precisa sempre buscar aumentar a sua visibilidade tá seja por grupos de networking físicos seja por redes sociais comunidades grupos de mensageiros instantâneos não importa o foco é aumentar a sua visibilidade um outro ponto que também é de extrema importância é entregar valor tá isso está diretamente ligado a alguns elementos que eu já mencionei aqui então quando você quer mostrar que você é bom em determinada coisa nada melhor do que você mostrar soluções para os problemas que outras pessoas têm por exemplo eu tenho um livro recém publicado sobre marketing de conteúdo lá eu mostro o passo a passo que deve ser seguido que nós já usamos em inúmeros clientes né da nossa empresa ao longo de oito anos e que nós conseguimos comprovar cientificamente que o método funciona com o livro eu mostro para as pessoas que eu sei fazer que eu já implementei esse método em inúmeras empresas e funcionou e as ensino como fazer o mesmo acontece a mesma lógica se aplica às publicações que eu faço em minhas redes sociais geralmente eu estou colocando lá informações que são relevantes para que as pessoas entendam que elas têm determinados problemas e quais são as possíveis soluções para esses problemas isso é entregar valor é quando você gratuitamente no caso das redes sociais o livro não é grátis claro né tem um custo envolvido mas os conteúdos para as redes sociais são gratuitos e lá eu gero valor entregando soluções para problemas que as pessoas têm não menos importante fazer networking tá isso eu tenho observado nos meus ciclos de amizades e as pessoas estão cada vez mais distantes disso mas é de extrema importância fazer networking faça networking o tempo todo não importa que seja somente pelas redes sociais vez ou outra aparece um amigo do ensino médio que lembra de mim e fala olha Alexandre eu estou com um cliente aqui que está precisando de marketing digital você quer atendê-lo às vezes eu até me espanto eu falo caramba esse cara lembra de mim ainda e ele lembra e a questão é fazer networking consistentes fazer amigos de verdade se você não tem essa oportunidade presencialmente converse com as pessoas nas redes sociais entenda os problemas que elas têm busque soluções ou simplesmente seja amiga isso pode não te trazer frutos agora mas tenha certeza que em algum momento os frutos desse plantio virão tenha certeza disso cuide com afinco do que você publica nas redes sociais isso eu acho que já ficou bem claro para vocês diante de tudo que eu disse então as empresas vão avaliar o que você publica então se isso não estiver alinhado às características que a empresa gostaria você está fora do páreo e não há o que fazer saiba qual é o seu diferencial e use-o ao seu favor isso também eu já disse então tente faça uma autoanálise busque o que você tem de melhor e comunique isso com mais ênfase para que as pessoas enxerguem esse potencial que você tem com mais ênfase e seja sempre coerente com a imagem que você quer transmitir de nada adianta você querer transmitir uma imagem de uma pessoa séria e focada se você só publica piadas nas suas redes sociais você está gerando uma incoerência entre as coisas então se você quer ser conhecido como um homem de negócios você não pode ser visto de determinadas maneiras em determinadas situações então você precisa identificar como você quer ser visto e quais são as características que pessoas precisam ter para ser vistas dessa maneira e aí traçar o seu plano de ação e o seu planejamento para atingir esses objetivos as redes sociais e os canais digitais são excelentes ferramentas para se trabalhar tudo isso hoje com a internet nós conseguimos alcançar um número absurdo de pessoas com as nossas publicações conseguimos transmitir a nossa mensagem de uma maneira muito mais abrangente então a internet e as redes sociais são extremas são grandes aliadas em tudo que a gente pode fazer em se tratando de marketing pessoal porém com bastante cuidado para que ela não jogue contra você o que também pode acontecer dependendo das atitudes e da imagem que você construa nesses ambientes e aí eu encerro a minha fala espero que tenha sido interessante para vocês nós temos pouco tempo então passei aqui superficialmente sobre alguns pontos e algumas histórias da minha trajetória e eu quero deixar os meus contatos para quem quiser conversar comigo bater um papo inclusive nas redes sociais será um grande prazer ter vocês nas minhas redes sociais e caso dúvidas perguntas o que quer que vocês queiram fazer inclusive networking que é muito importante como eu disse será um grande prazer bater um papo com vocês deixo aí o meu site também o meu site pessoal que é da minha empresa de consultoria e treinamentos que é o alexandrespada.com.br o da agência eu não coloquei mas eu passo no chat pra vocês e o site do meu livro também para quem quiser conhecer um pouco mais livromarketinginteligente.com.br e é isso pessoal agora eu abro o espaço para as perguntas de vocês quem tiver dúvida quiser mandar no chat fique à vontade será um grande prazer respondê-las e conversar um pouco mais com vocês Alexandre parabéns pela palestra excelente muito feliz aí o tema a colocação com o momento que estamos vivendo eu estou vendo aqui no chat aqui durante a palestra muitos elogios as pessoas gostaram bastante e o que que eu gostaria de colocar para todo mundo inclusive fazer um link com esse momento que eu achei esse tema muito pertinente porque agora o momento também fala muito das competências socioemocionais né nunca se falou tanto isso como agora e tudo isso que você colocou né o que sua presença traz o que que você está oferecendo para a vida né e aí o que a presença traz o que você oferece para a vida o que você comunica aos outros tem muito a ver com o autocuidado que começa com o que o que você fez para você hoje o que que você está fazendo para você então esse autocuidado emocional físico vai gerar um ambiente um entorno profissional muito satisfatório né porque você consegue comunicar uma boa imagem começando por esse autocuidado então eu acho muito importante esse tema limpo perfeitamente com o que estamos querendo né as pessoas precisam pensar muito nisso que eu estou comunicando a imagem que eu estou criando o que minha presença traz quando eu chego nos lugares né então eu acho um tema perfeito eu acho que para essa moçada para os jovens aí futuros profissionais alguns já são aí para ingressar no mercado de trabalho começa desde aí né eu cuido de mim para que eu possa cuidar dos outros e quando eu cuido de mim não fica distante de eu ter uma boa imagem então eu gostaria de deixar essa reflexão para eles pensarem nisso né que para eu fazer marketing pessoal ele começa com esse cuidado com esse autocuidado com essa autoconsciência para que eu tenha um entorno aí satisfatório e profissionalmente com bons resultados né então só tem que parabenizar mesmo uma fala perfeita como eu falei aqui eu fui observando aqui no no chat e aí só elogios elogios não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta né ou você fazer mais alguma colocação mas agradecemos muitíssimo aí a sua presença olha perfeito como eu disse inicialmente eu adoro participar desse tipo de evento então eu sempre participo com muito carinho com muito prazer e sempre que vocês precisarem podem contar comigo estou sempre à disposição inclusive todos que nos assistem se quiserem conversar comigo também fora dessa live eu sou uma pessoa super aberta adoro fazer novas amizades então é sempre um prazer assim me considerem como um amigo de vocês legal muito bem então encerrando aí a nossa live né um beijo no coração de todos que comecemos aí então esse ano de 2022 com essas ideias maravilhosas com essa postura maravilhosa pra que tudo dê certo um grande abraço Alexandre mais uma vez agradecemos muito muito obrigado um forte abraço a todos que nos assistiram e até a próxima até até e aí Obrigado.